As imagens dos estúdios da Band News FM em Belo Horizonte, onde o posicionamento da câmera pega um ângulo privilegiado da minha careca. Quero agradecer aqui quem idealizou também. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar a careca em posição melhor ainda. Dá um charme, Boixá. Dá um charme, Boixá. Tá ótima, tá ótima. E aí, Calabigato, o que você acha desse ângulo? Eu não acredito em você, Boixá. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver se é a careca da audiência hoje. Bom, muito bem, minha gente. Vamos tocar o barco. Olha aqui, deixa eu dividir com vocês algumas coisinhas, né? Nesse Boixá com torradas matutino aqui, né? Essa sopa de letrinhas. Daqui a pouco, o Rodrigo Orego, direto de Brasília, vai nos dar detalhes aí dos preparativos ou das manobras para tentar aprovar a reforma da Previdência, as manobras do Planalto para tentar aprovar a reforma da Previdência dia 18. Está marcada agora essa data, mas ainda pairam dúvidas, porque muita gente da própria base do governo achando que tem que deixar a votação para o ano que vem, não está seguro o número de votos, a despeito da nova rodada de distribuição de favores, cargos, verbas, a volta dos infiéis. Lembra aqueles infiéis que seriam punidos com ferro, fogo e sangue, porque traíram as votações determinadas pelo Planalto em coisas anteriores lá, aquele processo do Temer e tal. Estão todos voltando para o ninho do governo, com as benesses que o governo sabe distribuir para ver se conseguem compor o colégio suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Ainda não há os votos assegurados, há um horizonte indefinido em relação a esse assunto. Daqui a pouco, repito, o nosso Rodrigo Orego traz informações. Ontem, o ministro Fachin, no Supremo, embargou aquele prédio. Vocês lembram do Geddel Vieira Lima, que o Geddel Vieira Lima deu uma carterada no então ministro da Cultura para que o Instituto do Patrimônio Histórico liberasse a construção de um prédio em área tombada de Salvador, onde ele tinha interesses diretos e tal, aquelas bandalheiras da quadrilha Geddel, comandada pela mamãe metralha lá em Salvador. Pois bem, ontem o ministro Fachin embargou a obra daquele prédio, o que surpreende nessa decisão não é a decisão em si, mais do que óbvia, já que o parecer do IFAM é contrário à construção, mas a demora que se levou para se chegar a esse embargo. De qualquer maneira, é melhor que as coisas andem devagar do que não andem em ritmo algum. Nessa medida também, ontem tivemos outro movimento importante, bastante simbólico. A Lava Jato devolveu a Petrobras R$ 654 milhões, R$ 654 milhões, parte do dinheiro já recolhido, recuperado dos ladrões que se juntaram para assaltar a estatal ao longo de muitas operações criminosas. Só um desses ladrões devolveu mais de R$ 290, R$ 280 milhões de reais, acho que foi o tal do Pedro Barucho, um desses vagabundos aí, como é que pode o cara conseguir roubar R$ 300 milhões de reais? Isso é o que ele confessou e o que ele devolveu, hein? Como ele ainda não está vivendo na rua, debaixo da ponte, não está andando nu, vivendo desmolas, muita grana, ele ainda preservou. Imaginem o filho, a mulher, a sogra, o tio e tal, para quem certamente foram distribuídos os resultados, pelo menos parciais, dessa arrecadação criminosa. De qualquer maneira, a Petrobras ontem, numa solenidade no Ministério Público, recebeu sorridente, na figura de seu presidente Pedro Parente, R$ 654 milhões. Petrobras que perdeu mais de R$ 10 bilhões de reais nas operações criminosas. Ainda dentro do campo do judiciário, o STF ontem, com cinco votos a quatro no placar, suspendeu o julgamento que vai decidir se as assembleias legislativas podem ou não podem dar a palavra final, diante de punições aplicadas pelo judiciário aos seus membros. Um deputado que um juiz determine, na instância adequada, que deve ser preso, afastado do mandato ou responder a medidas restritivas, sejam quais forem, não estará enquadrado, diferentemente de você ou de mim ou de todos nós, a autoridade do juiz, não estará submetido a essa autoridade, porque há uma discussão que dá às assembleias, às casas parlamentares a palavra final sobre estas punições. O juiz desprende, afasta, limita a circulação, mantém em casa, prisão domiciliar ou coisa que o valha, mas a palavra final que validará esta decisão da justiça caberá à Assembleia Legislativa. Essa é a discussão, caberá ou não caberá? O Supremo já abriu as pernas nessa discussão, me perdoem aí a expressão chula, no caso Aécio Neves. O Supremo tinha determinado medidas restritivas a Aécio Neves, afastando-o do mandato, mandando que ficasse em casa no período da noite, não sei o quê, uma série de restrições, por conta dos escândalos em que o senador mineiro se meteu, e foi lá o próprio Supremo, diante de uma pressão da classe política, e o Supremo, a pretexto de evitar uma, como é que chamaram, uma crise institucional, foi lá e se agachou diante das quadrilhas que dominam o Congresso Nacional, especialmente o Senado, e disse, não, Senado, então você decide o que fazer com a Aécio. E o Senado, que é composto mais de Aécios do que de Madres Tereza de Calcutá, foi lá e devolveu o Aécio ao seu mandato e a sua liberdade plena, a despeito de todos aqueles flagrantes, que aliás até hoje não deram em nada. Pois bem, agora as Assembleias Legislativas querem aplicar o mesmo remédio, querem tomar o mesmo remédio, querem usufruir do mesmo privilégio. Ontem, por 5 a 4, o placar era desfavorável a essa pretensão. E essa pretensão certamente não vencerá, porque os dois ministros ausentes, um deles é o ministro Barroso, que ontem, aliás, fez uma palestra nos Estados Unidos, da Universidade de Stanford, dizendo que a luta contra a corrupção não tem volta, que o Brasil não vai recuar nesse aspecto. Ele considera o combate à corrupção atual, nesta fase histórica que estamos vivendo, uma espécie de refundação do país. Diz que o retrato hoje é um retrato da realidade brasileira devastador, mas que o filme é bom e que é natural que o país também se depare com essa resistência, com essas manobras, com essas maracutaias para tentar melar a Lava Jato, porque isso é fruto do que ele chama de um pacto oligárquico entre as forças atingidas pelas investigações. Ele disse que essa gente tem aliados em todos os lugares e tem mesmo, e muitos, inclusive na imprensa. Agora, o fato é que o ministro Barroso vai votar com a maioria até agora e nós teremos seis votos, na pior das hipóteses, a cinco, porque o outro voto é do Lewandowski, que é uma incógnita, ou sete votos a quatro, contrários à pretensão das Assembleias Legislativas de liberar seus membros, de responderem por decisões judiciais a eles impostas, acabando pelo menos um pouquinho com esse escândalo inaugurado pelo próprio Supremo em benefício do Senado e esse benefício lá no andar de cima está preservado, o que é um escândalo. Se aprovarem que as Assembleias Legislativas podem liberar os deputados, soltá-los, enfim, cancelar decisões judiciais a eles aplicadas, abrir-se a uma outra porta ainda mais escancarada, que é a seguinte, e as câmaras municipais, as câmaras de vereadores, não terão o direito, pela lógica, de reivindicar o mesmo tipo de imunidade à ação judicial, diante da ação judicial? É esse o risco dessa decisão que está sendo travada em Brasília aí, mas provavelmente com um desfecho que não será favorável às quadrilhas que dominam muitas das Assembleias Estaduais. Vamos esperar pela retomada do julgamento, que não tem data certa ainda para acontecer. Daqui a pouco, o nosso Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Toca o barco, Barão!